Teve operação policial em Belém contra influenciadores digitais envolvidos com jogos ilegais, como o jogo do tigrinho. Uma casa de prostituição em Belém foi alvo da operação. Uma casa que era utilizada por uma das investigadas para lavar o dinheiro. O local pertence à empresária e influenciadora digital Noelle Maria de Araújo Lopes. Ela é suspeita de ter movimentado 23 milhões de reais em apenas dois meses, através de jogos de azar online. Já vou deixar o link nesse story, galera! Noelle não foi localizada pela polícia, mas a mãe da empresária foi presa em Bragança, no interior do Pará. A operação Truque de Mestre também prendeu Gleison Pereira Soares, influenciador conhecido como Mago das Unhas. Ele compartilhava os ganhos do jogo do tigrinho. A Polícia Civil do Pará informou que as investigações iniciaram há quatro meses, quando uma das vítimas compareceu à seccional do comércio para denunciar que perdeu 15 mil reais. Ela informou que, ao apostar, teria ganhado 400 mil reais no jogo do tigre, mas ao tentar sacar o dinheiro, foi bloqueada. Cada influência recebia ali, a cada 100 pessoas indicadas pela casa, recebiam o valor ali de mil reais. Depois, quando eram procurados pelas vítimas, simplesmente sumiam. No total, sete pessoas foram presas no estado. Motos, carros e celulares foram apreendidos na operação.